Aí não é feio não, menino. Vamos ver desse aqui. Vamos reagir esse aqui primeiro. Estarei viajando hoje, às 5 da manhã. Corrê e deixar o vídeo pra você. Quem quer saber, fi? Começa logo o vídeo. Cala boca. É, o time voltou a farpar? Eu não assisti o de hoje, mano. Eu tenho esse aqui pra assistir. Eu não assisti, eu não vi ainda. Adianta. Vou assistir esse aqui. Eu assisto o de hoje depois. TM Sports. Outra vez é isso, mano. LBF Felp. Comentarista da LDE. É. Data início da LBFF. Se não me engano, vai começar dia 22, Tropinha. Mobiles alteram a tag. Os mobiles é falido. Nós não vamos mais... Se utilizar da tag LGD pra série A, tá bom? Todos os nossos jogadores mobiles, agora eles vão representar a LOS Grandes com a tag LOS. Fechou? Tamo junto. Valeu. Certo. Todos. É isso. O competitivo requer mudanças, né? O level que falou. As pessoas acham que no competitivo, continuar sempre com as mesmas causas, estratégias de rotação, vão ganhar alguma coisa. Se não houver mudanças, não haverá resultados. Isso serve de lição pra vida. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Houve mudanças? Novos resultados. Não entendi nem o que ele falou aqui. Mas aquele negócio que o Tuzinho falou. Todo mundo da Laude sabe de tudo, né? Mas eu não sei de nada, né? O Bach não sabe de nada. Ninguém aqui sabe de nada. Meio estranho o que ele falou aqui. Achei meio estranho. Incubadora da MP40. Será que vai voltar? Não tenho nenhuma informação sobre a incubadora da MP40. Mas eu quero saber se vocês querem que ela volte. Se sim, coloquem sim. Se não, coloca não também. Demorou, família? Beleza. Tem que voltar. O Kut vai estudar para LBFF, né? Tô parando agora que eu vou ter que estudar umas coisas. Ó, vai estudar. Eu não gosto de estudar, não. Eu não gosto de estudar, não, mano. Eu fiz até o terceiro ano, minha mãe falou que ia me dar uma surra. Mas a faculdade, eu falei... Cara, fazer isso não. Muito ruim, muito ruim. Não tem como fazer. Mas isso aí é eu, Tropinha. Vocês têm que estudar por quê, mano? Porque na época eu já tinha filho. Então, por isso, não deu para me estudar. Mas vocês têm que estudar, fazer faculdade para ganhar dinheiro. Senão, vamos falar que eu tô, né? Influenciando coisa errada aqui. Tá vindo. Morango Scoop vai chegar esse mês, beleza? Na metade desse mês, vai ter Morango Scoop para vocês, beleza? Beleza. Lembrando que talvez seja a minha última edição. Eu acho que eu não vou fazer mais Morango Scoop. Eu não vou fazer mais campeonato, beleza, Tropa? Não sei ainda. Vamos ver. Por que eu tô pensando nisso? Porque eu quero virar jogador. Então, se eu for virar jogador... Oh, eu quero ser jogador. Brincadeira. Ele quer ser jogador, minha tropa. E tal, entendeu? Então, é só para deixar claro para vocês. Talvez seja a minha última edição do Morango Scoop. Do Morango Scoop, beleza? Talvez. Show, Tropa? Não segue mais VG e o Bito. O Charin. Ih, rapaz. Caralho, mas segui antes? Como é que sabe? É mesmo? Ambos seguem o Charin. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu ruim, hein, Tropinha? Cada um tem sua opinião. VG. Acordei agora com várias mensagens. Você falando sobre o que o moleque lá falou de mim no vídeo do Maza Fera. Tropa, cada um tem sua opinião. Ele só deu a dele. Estou correndo de treta. Só sucesso para ele. É nóis. Deu ruim, Tropinha? Veneira, da SS. Ó, baile emulador. Esse aqui, esse aqui, mano. Essa lenda aqui está com uma risada insana, né, Tropinha? Você pode ver como é que... Mano, você pode ver o tanto que o menino está feliz aqui nessa foto. Porque ele está rindo. Olha isso para você ver. Rindo mesmo, rindo, rindo. Bastante aqui. Risada. Nem é uma risada, né? É estranho aqui. Se inscreva na nossa peneira. E muita gente me pede para entrar em um campeonatozinho, rapaziada. Olha só, adiante. Não vai pagar especial. Então não se inscreva. LGD anunciados. Essas lendas aí. Mamute. Mano, eu acho que o time da Lozano está brabo agora, mano. Se não ganhar nada, é o nome do time que pesa, mano. Se não ganhar não, se não ficar pelo menos, né, em um top 3 aí, é o nome da Lozano que pesa. Mamute, novo time. Misterioso, T.L. já na GH. Tropa. Vocês não estão ligados o que aconteceu agora aqui na Game House. Está aí o TD e o Misterioso aqui do lado, né? Que eu não vou estar mostrando para vocês. Eu vou acordar com essa vista aqui. Todo mundo já sabe. Até eu já sei que está no Cruzeiro. Pode até pular aqui. Ih! Pode até pular. Sim, ainda vai ter jogadores que vão ser anunciados ainda, tá? É, tá bom. Seguro o coração que ainda vem pedrada. Seguro o coração. O time do time é o Nefiro. Ele tem muita experiência. Já passou por várias Pro League aí. E também ele é o passador de Cal. Tá? Então, fica de olho nesse menino. Olha, não vou comentar mais sobre isso não, velho. Senão o Raduatinho vai descobrir tudo. Certo. E eu já estou bolado, já estou bolado. Fica ligado aí que vai ter mais anúncio. Anúncio Cruzeiro. A Debs veio somente para jogar Camp do Alok. Tá, está jogando o Campeonato do Alok. Junto com o Raposo, o Bita e o Nefiro. Tá bom? Tá bom. É, ela está jogando especificamente esse campeonato aí. É nóis. Emulador Luz em breve. Hã? Poxa. Ó. Rapa. Jogar emulador em breve, hein? Em breves, em breves, em breves, em breves. É, eu, né? O próximo emulador sou eu da Los Angeles. Jogar promete, cumpre, hein? Cumpre porra nenhuma. Capitão Mobile. Da Luz. Quem é o capitão do time? É o VN. Ó, é o capitão. É brincadeira. Vem da rapariga desse capitão. Vai ter. Emulador Anil vai ter. Então, galera. Essa é uma questão bem delicada, tá? Algumas regras foram mudadas aí para o time da Série A. E a gente está analisando, tá? Se vale a pena ou não. Tá bom? Então, aguarde aí que depois eu falo para você. Deus, manda recado para SS, adeus. Farpinha? Quem é esse aqui? É o complexo. Queria atrasar o lado dos outros que não tem nada a ver com a história, irmão. Mas como eu disse, um dia após dia, tá ligado? Tá ligado. Um dia tu tá lá em cima. Outro dia. Outro dia, outros tão lá em cima. Não. Não é esse o ditado. Que porra de ditado é esse o complexo que você fez aí? Um dia você tá lá em cima e outro dia o outro tá lá em cima. Não é ditado, não é esse não, ô doente. Um dia após dia, né? É só olhar a liga BDL, pô. Olha lá a liga BDL. Que tu observa, tá ligado? Até ninguém caindo em forja, não sei porquê. Ah. Marcar a boa é avião, tá ligado? E marcar embaixo de ski. Coisa boa. Em vez de rapaziada focar no seu time, focar no seu treino, focar nas suas rotações, nas suas caos. Sim. E progredir com o seu time. É, progredir. O que eles fazem é o contrário. Ao contrário. O competidor de free fire é foda, irmão. Não dá. Não tem como, não dá, irmão. A gente nunca atrapalha o lado de ninguém, tá ligado? Diferente da posição na tabela, irmão. A gente pode estar em último. Mas a gente vai sempre tentar buscar o nosso melhor, sabe? Pegar o top 10, top 9, top 8. Fazia foda, irmão. É isso aí. Não dá. Tem que distinguir amizade, amizade, jogo é jogo. Porque aqui ninguém mais é criança e free fire vê um trabalho pra geral. Mas foca no seu time. Tamo junto. Tamo junto. Nessas responde, tropinha. Vamos ver. Eu quero ver se respondeu. Percebi que tinha uns caras aí perseguindo você no NFA. Como diz o Shots, emocionados, né? Deixa eles. KKKK. Ó o Gizão, farpando. É brincadeira, o Gizão. Cara de Xana. Mais fake, bate em mãe. Deus está se vingando? Será, tropinha? Não sei. Vingança não. É lei da física. Toda ação gera uma reação. Tem gente que tá colhendo, que tá plantando. É isso aí. E é assim que vai ser. É isso aí. Mas eu acho que a gente tem uma hora curta. Tá ligado. A memória do pai não é curta, né? Ele parece o Teletubbies. Aquele Tim Kuiq. Quem já viu o Teletubbies? Acho que vocês nem conhecem o Teletubbies, né, mano? Vocês são muito Nutella, mano. Parece o Teletubbies da bochechinha dele, ó. Não sei nem como é que se chama Teletubbies. Aqui, Teletubbies. Aqui, ó. Oxe, cadê o Teletubbies, ô doente? É isso aqui, não? É teletransporte, não, doido. É Teletubbies. Aqui, ó. Teletubbies. Aqui. É esse. Aqui, ó. Da bochechinha. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, esse aqui é o vermelho. Vocês não vão ver, não. Você tá do lado de cá. Vamos mostrar do lado de cá. Esse aqui é o Tim Kuiq. Dips. Lala e Pou. Ele parece o Tim Kuiq. Esse aqui é o Tim Kuiq, esse aqui. Tim Kuiq. Não, doidão. O pai lembra e serão cobrados. Muito cobrados. Olha lá. Não parece o Tim Kuiq. Tá com mais gordura do que o pai aqui, que tem gordura pra caralho. Ele parece o Tim Kuiq. Então, dá pra gente desclassificar o time que a gente quiser ali judiar. A gente, quando segue a judiar na NFA, tranquilo. Visão, tropia. É que tem gente que não sabe fazer conta. Mas o pai é formado. O pai faz conta. Caralho, ele é formado, tropia. Essa lenda aí. O Fornax. Sabe o que é isso, meu filho? Foi buscar na BDL na primeira e morreu. Os quatro. Só passa... É, tá ligado. Pretendemos não, mano. A gente só tava cobrando umas contas ali que tinha gente devendo. Ainda não cobramos tudo, não. Cobrando contas. Essa porra é agiota, tropinha. Anda prestando dinheiro aí. Vai doer mais ainda. Será cobrados ainda. É mesmo? As... Ahn? A S dá o truco. Não para, não para, não para. Tá morto, tá morto, tá morto. Igual ele. Vamos me rushar, vamos rushar. Tô finalizando. Outro squad, outro squad. Três comigo, tropa. Deitei um. Só segura. Segura. Dei capa em um, marcado, de branco no caminhão. Tô sem bala de sinergia já, hein? Cuidado, cuidado. Tô recuando. Deitei um, deitei. Vai, vai, vai. Deitei, deitei, deitei. Ruxando. Granada, granada. Avançou aí, velho, velho. Deitei também, deitei também, deitei. Boa. Garai da Cruz, só dois. Deitei também, outro. Garai da Cruz. Garai da Cruz. Amassa, amassa, amassa. Amassa, amassa. Amassa, amassa, amassa. Ganai da Cruz. Ganai da Cruz.